Centenas de pessoas estão expostas ao perigo todos os dias nas proximidades do terminal ferroviário na cidade de Nampula. Este é um trabalho jornalístico de Nelson Belarmino e Ivo Oliveira. A chegada do comboio de carga de passageiros vindo de Coamba, na terminal ferroviário da cidade de Nampula, vulgo estação da CDN, transforma a partir das 15 horas de quase todos os dias de semana a avenida do trabalho no centro da cidade em caos total. Centenas de pessoas invadem as estradas e condicionam o trânsito na tentativa de interpelar os passageiros de comboio para a compra de produtos agrícolas diversos para revenda. Revenda que começa mesmo nos passeios e faixas de rodagem da avenida do trabalho, uma estrada internacional enquadrada no corredor de desenvolvimento do norte com intenso tráfego de caminhões, o que deixa as pessoas expostas ao risco. É difícil, acho que deveria se intervir. É difícil tanto para nós como para as pessoas que estão aqui também pela estrada. Pode imaginar, qualquer que cometer acidente é que acho que deve responder por lei. O Conselho Ministro deveria ser isso, para mandar gente para sair aqui, porque é muito preguoso para ficar aqui e vender. Então tem a prestação com o mercado, que não podia, se sair para a prestação, não o mercado. E o município devia haver essa confusão. Aos compradores, vendedores, assim como passageiros, tem consciência do perigo que corre neste local, mas lá são responsabilidades até de direito. A situação não está boa, se chega com o pau, nós não temos sítio para sentar, temos que parar aqui logo na estrada. Talvez o Conselho Municipal ou o Governo de Nampula pensaram onde pôr essas pessoas, porque eles também estão à procura, só nós não temos como. Alguns vêm à procura de como viver, alguns vêm nos distraçar. Diariamente são reportados assaltos e atropelamentos neste local. O Conselho Municipal de Nampula reconhece o perigo, mas diz que o problema ultrapassa as suas competências e capacidade institucional. Falando em grande entrevista concedida a STV na cidade de Nampula, nos finais do ano passado, o idil daquele município, Castro Namuaca, referiu que a solução deste problema passa pela transferência da terminal ferroviária para outro local. Processo que não competiu só a sua instituição, apesar de estar extremamente preocupada com a concentração de pessoas na via pública. A questão do transporte ferroviário não é gerido pelo município. Este é um problema que está a acontecer já há alguns anos. E eu acho que em 2004 nós encontramos, eventualmente não tinha este volume. Nós já tivemos vários encontros e as soluções estão à vista. E o próprio Conselho Municipal até já entregou 20 hectares de terra, que é para se reestruturar aquela atividade. Entretanto, a diretora provincial dos transportes e comunicações em Nampula, Ana Simões, não concorda com a desculpa do município. Para quem olha, pensa que estão ali por causa da estação. Mas o que nós vemos é que, mesmo em dias que não há comboio, como as segundas-feiras, aquelas pessoas estão sempre ali no passeio a vender. Está prevista a construção de um terminal em Atiquira, que é o terminal ferroviário. Onde vai estar a componente rodoviária, mas também a componente ferroviária. Este terminal aqui de Nampula, de princípio, vai continuar a ser uma estação. Segundo referiu Simões, o concurso para a construção da nova terminal poderá ser lançado ainda este ano.